Podes crer minha mamãe que eu vou sempre estar ao teu lado Esse sentimento é muito grande que eu não consigo estar longe de ti É tanto amor e carinho meu não É tanto amor de verdade Apis-me de conhecer, tudo se estava na minha cabeça Tua beleza é diferente, só pode ser de outro planeta Aquela vida é amor que é como é que é tita A gente se vê que é como é que é que é a sua amiga Essa última mulher que eu quero na vida É o último momento que eu quero na vida E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer Antes eu não acreditava no amor Era um conto de fada falar de amor E hoje já tenho você Não duvida amor Eu vou te amar pra valer Você é sempre meu amor Quero fazer feliz contigo pra cuidar Ter uma casa pra viver no nosso lar E todo mundo a nos ver e os outros a invejare A cana we're to na garrafa o que é tita Do jeito que eu te amo, que te veem la we're É o último momento que eu quero na vida É o último momento que eu quero na vida E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer A única mulher que eu quero na vida É o último momento que eu quero na vida E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer E se eu viver de vou sofrer, vou sofrer É o último momento que eu quero na vida